E aí, família nerd! Mais um vídeo aqui no canal. Família, hoje eu quero ensinar você que tem uma Smart TV ou pretende comprar uma Smart TV em como transformar em um computador. Aham, sim. É isso mesmo, família. Ficou interessado? Então se liga aí nesse vídeo, que esse vídeo é pra você que tem uma Smart TV ou vai comprar uma Smart TV. Fica ligado aí depois da vinheta que você vai aprender passo a passo e o que você precisa pra transformar a sua Smart TV em um PC. Família, se inscreveu no canal, deixe o seu like, divulgue aí nas redes sociais, isso vai ajudar o canal a crescer. Família, minha meta, a meta que eu tinha era de 500 inscritos no canal. Já bati ela. Agora já tô indo pra 600 inscritos. Já quase sem inscrito, desde que eu comecei a pedir vocês pra ajudar e se inscrever no canal. Mas eu preciso chegar em mil inscritos. Minha próxima meta. Bora se inscrever aí, então. Dá essa moral, essa força aí. Seja parceiro, seja família. E vamos fazer esse canal bom. E fazer com que ele dê muito certo. Tá bom, família? Mais um vídeo aqui. Fico muito feliz em trazer um vídeo aqui pra vocês dessa Smart TV ensinando como é que você transforma essa Smart TV aqui atrás em um PC. É isso mesmo, família. Você não ouviu errado. Mas não é literalmente um PC. É um PC que dá pra você pesquisar. Você não tem computador em casa, certo? Mas seu filho precisa estudar. É claro. Ele precisa estar ligado ali nas matérias do dia. Ele precisa fazer um trabalho escolar. Ele precisa estudar pra prova. Pois é, família. A sua Smart TV em casa, junto com um mouse, não necessariamente tem que ser um mouse gamer como esse. Pode ser um mouse comum. E um teclado. Sabia, não? Você vai precisar de um mouse e um teclado, família. É isso mesmo. E duas entradas USB na sua Smart TV. Depois que você tiver já o seu mouse e também o seu teclado pra conectar na Smart TV, você vai ligar o teclado e o mouse nos USB da Smart TV. Depois que você fez isso, você precisa ir no menu da TV. Família, é simples. Conectado o teclado e o mouse. Agora, você só tem que pegar o seu controle remoto, família. Verificar aonde fica as conexões. Geralmente, fica nesse desenho da casinha. Você vai no seu controle remoto, procura essa casinha, clica no botão que vai estar no seu menu. Depois de você abrir o seu menu, você vai procurar navegador de internet, ou navegador, ou somente internet. Nesse caso aqui, é navegador de internet. Tá vendo? Navegador da internet. Clicou com o seu controle da TV. Pronto. Você agora vai estar utilizando tanto o seu mouse, quanto também o teclado. Por exemplo, vou querer ir no... Vou colocar aí no navegador do Google. Dá pra navegar no YouTube? Dá, mas eu não aconselho você entrar no YouTube por aqui. Porque se você entrar por aqui, a televisão vai dar prioridade para o app, o aplicativo do YouTube. Viu? Ela vai entrar direto para o aplicativo. o app do YouTube, da TV, e não lá pelo navegador. Nesse caso, da Smart TV, Philips, da série 6800. Tá bom? Essa daqui é de 32 polegadas. Beleza. Aqui a gente já sabe que não é pra você fazer isso. Vamos voltar para o navegador. Agora que já voltamos para o navegador, por exemplo, seu filho precisa pesquisar sobre a história do Brasil, ele vai conseguir pesquisar tranquilamente, inclusive com figuras, famílias. Texto, figura, ele vai poder... Tá aqui, ó. De boa. Tá vendo? Aqui são as opções, né? Abrir o link em uma nova janela, adicionar o speed, adicionar a marcadores, que é o seu favorito no caso, né? Segurança da página, nova guia, privada, ou configurações. Se eu for aqui em configurações, tem como eu dar zoom na imagem, no caso, ou menos ou mais. Dar zoom ou tirar zoom. Ou deixar aqui normal mesmo. Porque às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade pra poder enxergar, aí é bom ela dar um zoom. Às vezes a pessoa usa óculos, tem dificuldade, né? É bom ela dar um zoom. Olha só como é que ficou. Tá vendo? Aí ela consegue enxergar melhor, porém a imagem perde a qualidade, pelo que eu percebi aqui. Vamos voltar para 100%, que é o normal. Posso até deixar, família, aqui em 150%, por exemplo, eu acho que vai ficar até melhor, pra falar a verdade. Vamos ver. Aí ó, ficou até melhor em 150%. Você vai poder ver imagem, você vai poder ver também resumo. você vai poder fazer tudo que você precisa, ou seja, o seu filho, ele vai poder estudar aqui de boa e você pode ver que flui bem legal aqui. Você consegue ter uma fluidez bem legal, você consegue navegar, tá vendo? de boa com o mouse e com o teclado. Então assim, é dessa maneira que você vai fazer a sua Smart TV virar um computador pra estudo, pra trabalho, sem grandes problemas. E aí você vai conseguir ter um PC em casa usando a sua Smart TV para estudo ou trabalho. Tá bom, família? Família Nerd, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês, nem que seja um pouquinho. 1% hoje é melhor do que nada. E esse 1% hoje, 1% amanhã já é 2%, depois de amanhã, mais 1% já é 3%. E a tendência é essa, eu agregar a vida de vocês algumas coisas que venham a beneficiar vocês, tá bom? Família, se inscreveu no canal, deixe o seu like, divulguei nas redes sociais, isso vai ajudar o canal a crescer. Família, minha meta, a meta que eu tinha era de 500 inscritos no canal, já bati ela. Agora já estou indo para 600 inscritos. Já quase 100 inscritos desde que eu comecei a pedir vocês para ajudar e se inscrever no canal. Mas eu preciso chegar em 1.000 inscritos que é a minha próxima meta. Bora se inscrever aí então, dar essa moral, essa força aí, seja parceiro, seja família. E vamos fazer esse canal bombar e fazer com que ele dê muito certo, tá bom família? Tamo junto aí, sinta-se abraçado, que o Pai Eterno abençoe a vida de vocês, que seja uma vida abençoada e grandiosa. Forte abraço e até o próximo vídeo. Música